Oi pessoal, o vídeo de hoje é Erros de gravações de 2017 2 Eu já fiz a parte 1 e se você ainda não viu esse vídeo, o link vai estar aqui em cima E agora a gente vai ver muitos Erros de gravações que aconteceram aqui no canal em 2017 Mas antes, eu dar um tempinho para vocês darem o seu like E se inscreverem para não perderem toda a diversão Então vou esperar E eles se inscreveram? Dêem o seu like? Então tá bom Vamos lá Você vai me ouvir Nossa, que as suas vezes ela caiu no cachorro Bomzinho, é claro, né? Não malvado Nossa Desculpa aí Nossa Ops Prontinho Nosso parque gelático Não tem parque aqua Parque aqua Parque aqua Nossa, tava certo Eu queria um lápis Eu vou promar Promar? Meleca Meleca Mãe, já posso mexer? Mãe, já posso mexer? Ai, quantos erros foi? Dois erros já Ah, esqueci Queria que combinasse com o mar Ela saiu cantando aquela música Ela é de outra dimensão Ela não é da dimensão da velha fera Não, não é de outra Não tá nem vestido dela Foi, foi, foi Eu de gravação Vai, vai Vai, vai Vai, vai Aqui, seu chapéuzinho Olha a fita Nossa, olha a fita Que jovem, ó Aqui, seu chapéuzinho Tom, tom Hum Aqui, seu chapéuzinho Tom Mãe Opa Opa É de gravação Pessoal, olha só Eu vou fingir que ela é uma sereia Deitada lá no meio do sol Uma rocha Você vai fingir não Você vai fingir que a Ariel é uma sereia É uma sereia Tem esses dois iguais Não foi uma boa ideia E pra tomar Eu vou pedir um café Um café com leite Um chocolate quente Café com leite Tá Que sujeira Tananananana Que sujeira Tananananana Que sujeira Que sujeira Olha a minha mão Coitada dela Pessoal, eu adoro meu capacete Eu achei ele muito bonito Que sujeira Que sujeira Que sujeira Que sujeira Cairam bem aqui Olha Melhor eu colocar deitado O que sujeira Que sujeira Que sujeira Não, não Tá conseguindo Eu quero que você abra Oh, eu ainda estou aqui Você é melhor que eu sou pra eu abrir Por um dos... Ah! Hahaha! Hahaha! Aí pra vocês, olha só! Opa! Errei a mira! Tudo bem! Ah! Erro de gravação! Hahaha! E olá futuro! Hahaha! Mãe, eu não entendi! Não, eu não entendi mãe! Nem eu, foi meio confundido! Você está certa! Você está certa! O que? Gosto de estar certa, né? Gosto! Tipo, não falei, não falei, não falei! Guarda isso, tá? Guarda esse erro de gravação! Guarda esse erro de gravação! Opa! Gordou um pedacinho em mim! Gordou! Grudou! Grudou! Grudou um pedacinho em mim! Prontinho! Nosso... É gelático? Hahaha! Também te amo, filha! É, é pro futuro responder! Ficou responder no futuro! Ficou! Bom pessoal, foi isso! Espero que vocês tenham gostado! Não esqueçam de dar o seu... Errei! Hoje é o dia das palavras erradas! Mua! Um beijão pra todos vocês! E tchau, tchau! Até o próximo vídeo! Ou seja, hoje é tarde! Hahaha! Beijos, mãe e tia! Eu sou de uma nave! Bom pessoal, foi isso! Espero que vocês tenham gostado! 2017 foi muito legal! Mesmo com os erros! E no final, a gente se diverte muito! Mua! Um beijão pra todos vocês! E tchau, tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! Foi muito legal! Tchau! Para você se inscrever, é só você clicar nessa bolinha que tem a minha foto aqui em cima! E se você quiser mais diversão, clique em um desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela! Tchau! 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 Obrigado.